As coisas. O que é que você tem aí para a gente? Eu tenho ovo. Ovo, o que mais? Bananinha. O que mais? Eu tenho a bananinha descascada. Descascada. O que mais você tá fazendo o que? Eu tô fazendo o ovinho. Ovinho com o que? Eu não tô conseguindo abrir o ovinho. A gente vai te ajudar, tá certo? Certo. Vai ter que fazer o que? Um bolinho de banana? Um bolinho de banana. Abre, mamãe. Por favor? Por favor? Por favor. É a veia aqui, é? Uhum. É gostoso. É? Vamos fazer um bolinho gostoso? Sim. A minha vai te ajudar. Gente. Mamãe. Essa cozinha, você vai dar esse bolo. Gente, olha o meu bolo saiu. Olha, eu vou colocar aqui. Olha, já coloquei. Coloquei sozinha e eu vou comer. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto